Essa com certeza é uma das baquetas mais bonitas que eu já vi, tanto que eu pedi a Liverpool um par dessas aqui para testar e aprovar por conta da beleza dela. Essa baqueta da Liverpool vem com uma tinta que é como se fosse um grip e além de linda, bem acabada, ela fica bem segura na sua mão por conta do grip. Isso é a baqueta Liverpool Blue Water Series, bem legal para você que toca batera, que é uma baqueta bonita, que chama atenção quando você toca e funcional e com qualidade em Liverpool. Essa é uma 5B, indico demais também, muito legal. Grande abraço, olha que bonita, vai lá e até breve. Obrigado. Obrigado.